Abertura Você se atreve? É, parece que sim. Será diferente quando estiver de joelhos. Round 1, fight! De joelhos! Para de olhar para minha bunda. Round 2, fight! Round 2, fight! Round 2, fight! Não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Queria alguma coisa? Permissão pra bater em um superior. Negada. Round 1, fight! Pá! Quero ver! Pá! 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 Vem com tudo ou nem pego? Round 2. Fight! Round 2. Fight! Round 2. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL